Seus pensamentos e sentimentos vão derrubar você, eles vão derrubá-lo no chão, mas vou te dizer o que você vai fazer, você vai levantar guerreiro, você vai levantar guerreira, porque você sabe que há mais dentro de você do que eles jamais saberão, você conhece a sua grandeza, eles não sabem, você sabe, você se conhece, eles não conhecem a sua coragem, eles não conhecem a luta em você, eles não sabem o que você está passando, eles não sabem os sacrifícios que você está disposto a fazer, você sabe. Eles sabem que você não vai parar por nada para atingir seus objetivos, como você vai trabalhar duro para alcançar esse sonho que você tem, as únicas limitações são aquelas que você estabeleceu em sua própria mente, não é impossível, se você pode acreditar, então meu Deus, você pode alcançá-lo, você pode dar mais? hoje quando o seu corpo está lhe dizendo para ir com calma, diga isso ao seu corpo, não hoje, hoje é diferente, cada minuto de cada dia, deixe tudo lá fora como se não houvesse amanhã e um dia você vai olhar para trás com orgulho para a vida que você criou, outros não vão se sacrificar como você, o sucesso é o que vem depois de você ter sobrevivido a todas as suas falhas, você tem que lutar nos dias difíceis para ganhar os melhores dias da sua vida, a diferença está na sua atitude, a diferença está no seu querer mais, a diferença a diferença está na sua disposição de arriscar tudo por um sonho que só você pode ver eu sei que a maioria vai hesitar, a maioria vai se jogar e virar, tropeçar e cair, mas você não o maior risco na vida é não correr riscos, eu sei que isso é verdade, essa é a diferença a diferença está na minha persistência, eu sei que a maioria vai plantar suas sementes então desistir momentos antes que sua semente cresça em grandeza, não é uma opção a diferença está no trabalho, a diferença está na sua visão, você sabe vivemos em uma época de crise e talvez você ainda esteja procurando emprego, não é? você sente a dor que só você pode sentir, a dor de precisar prover o alimento e a roupa e no momento não poder prover, só quem já passou por isso sabe o que é a sensação de incapacidade, de impotência e pior, de incompetência mas você sabe que não é isso, você é capaz, você pode, mesmo que no momento esteja passando por isso, não duvide do seu valor, do seu valor como esposo, como pai, como profissional como ser humano, não duvide do amor de quem está com você, do amor da família, dos amigos o amor dos seus queridos por você não está menor por causa de sua situação agora você pode estar se sentindo menor, depreciado, rejeitado, mas você vale muito mais que isso para quem mais importa, você continua sendo muito precioso você tem todo o direito de ficar triste e chateado mas você não precisa jogar sobre seus ombros um fardo totalmente desnecessário impondo sentimentos depreciativos que só fazem mal e enquanto ainda estiver passando por esse momento difícil aprenda tudo que você puder sobre a dor de se sentir incapaz para que quando tiver a chance, no futuro você possa ser um braço forte para quem viver essa mesma experiência que você está vivendo hoje o que você está passando vai passar confie nos seus talentos nas suas habilidades confie em Deus porque ainda tem muita coisa boa para você confie em Deus mas você quer que você fale o que você está vivendo hoje você está vivendo hoje você vai performed você está vivendo hoje você está vivendo hoje e hoje você está Technically